O que adianta ter as mãos que não podem retocar? O que adianta ter ouvido que não escutar? O que adianta ter um corpo que não se orientar? O que adianta ter os sonhos e não enxergar? Ter a sua porta com a tarona e não desejar? Receber o nome de Deus, porém o que está? O meu Deus, se movimenta o som da adoração É muito forte o toque de suas mãos E clima seus ouvidos pra me escutar O meu Deus, ninguém consegue ver e se esconder Se ele não quiser aparecer Mas o povo vai entender que nenhum ócio isso está Se ele está aqui, tem glória dele aqui Encheu o dele aqui Com a resposta é pouco, sou do altar E tudo que é mentira está sendo consumido Deixa eu adorar Ele está aqui, tem glória dele aqui A alta é que cair, com a pedra da mentira E os que botar, terão que conhecer Terão que confessar Que só há um Deus em toda a terra e céu E ovo igual não há